A presença da presidente de Taiwan nos Estados Unidos da América pode agravar as atensas relações diplomáticas entre Washington e Pequim. Tsai Ing-wen está em São Francisco, na Califórnia, a última escala na viagem diplomática que realizou a quatro países aliados na América Latina. Os Estados Unidos reconhece Taiwan como parte uma China única desde 1979, mas Donald Trump gerou um protesto diplomático de Pequim ao aceitar um telefonema da presidente Ing-wen a 2 de dezembro que lhe ligou para felicitá-lo pela vitória eleitoral. Numa entrevista ao Wall Street Journal, o presidente eleito disse que tudo está em negociação, incluindo a política uma China. Pequim já fez saber que o princípio da China única é a base política não negociável das relações entre a China e os Estados Unidos.